Nós vamos falar agora das propriedades dos limites. Escrevi algumas aqui, depois eu escrevo as outras duas. Eu sempre brinco com o pessoal da engenharia que as propriedades, tal qual elas estão aqui, são para os matemáticos. Os engenheiros, eles devem saber aplicar essas propriedades. Existe um teorema que vai facilitar muito a nossa vida na hora de aplicar essas propriedades. Mas vamos passar por elas para que vocês conheçam. Então diz o seguinte. Que quando a gente tem duas funções, o limite da soma ou da diferença entre duas funções, quando x tende a a, é igual à soma dos limites das funções. Então o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites de cada uma das funções em separados, ou a subtração, a diferença. O limite do produto de duas funções, quando x tende a a. Então eu não preciso necessariamente multiplicar essas funções. Eu posso fazer o quê? O limite de cada uma em separado e multiplicar os limites. Então a gente fala que o limite do produto de duas funções é o produto dos limites dessas funções. O limite da divisão, nós temos aqui uma função racional, uma divisão, o limite de duas funções, a divisão de duas funções, também pode ser calculado fazendo o limite da primeira dividido pelo limite da segunda. Não necessariamente eu preciso efetuar essa divisão aqui entre as funções. Então eu posso calcular o limite separadamente e fazer a divisão. Lembrando que o limite de g de x, quando x tende a a, tem que ser diferente de zero, né? Porque nós não temos aqui uma divisão por zero. O denominador é sempre diferente de zero. Então o limite do quociente da divisão entre duas funções é a divisão dos limites. O limite de uma constante, quando x tende a a, é a própria constante. A gente acabou de fazer um exemplo lá que o limite da função, né? Quando ela tendia a dois, era a quatro, né? Nós vimos lá. Então nós temos que o limite de uma função, quando ela é uma constante, x tendendo a a, é a própria constante. Limite de uma constante, limite de três. Limite de três quando x tende a quatro, é o próprio três. Limite de c vezes uma função é igual a c vezes o limite. Então c vezes a função, que foi o exemplo da função 2x que a gente fez. O número que multiplica a função, eu posso passar esse número pra frente multiplicando, né? Olhando assim, a gente começa a pensar, nossa, mas que tanto cálculo com limite. Mas vocês vão ver que é bem simples depois que a gente faz a aplicação. A propriedade tal qual ela aparece, ela é mais difícil de ser entendida. Mas aí foi o que eu falei, propriedade é pra professor. Vocês vão entender isso de uma maneira muito simples. O limite de uma função elevada ao expoente, quando x tende a a. Então eu não preciso pegar a função e elevar ao expoente. Eu posso pegar o limite, o resultado, que é o limite, e elevar a esse expoente. Então ao invés de pegar a função e elevar ao número n, eu calculo o limite dessa função quando ela tende a a e elevo o limite a esse expoente. E a última propriedade, que é quando a gente trabalha com radical, que diz o seguinte, que o limite de uma função dentro de um radical, uma função enésima, raiz enésima de f de x. Quando x tende a a é igual, ao invés de calcular a raiz enésima da função, eu faço a raiz enésima do limite dessa função quando x tende a a. Então eu não preciso fazer a raiz da função. Eu calculo o limite dessa função quando x tende a a e tiro, né, extraio a raiz do limite. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, né, porque nós estamos trabalhando com raízes e a gente tem que lembrar lá o que acontece quando nós temos raízes. Então o limite de f de x, quando x tende a a, pode ser positivo. Se aqui dentro a gente tem um número positivo, esse valor n aqui, ele pode ser qualquer número natural maior ou igual a 2, né, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Então toda vez que aqui dentro nós temos um número positivo, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 8, né, se a gente fatorar da 2, raiz de 2. Mas quando o limite dessa função x tende a a for um número negativo, então lembrando que raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 4 não é o número real. E a raiz cúbica de menos 8, ela é o número real, ela é menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo é menos 8. Mas raiz quadrada de menos 4 não pertence aos números reais. Então quando aqui dentro esse limite, ele resulta num número negativo, esse valor n, ele é um número natural ímpar. Se não, eu não consigo resolver, tá? Então tem que ser um número natural ímpar, né? Sempre maior ou igual a 2, porque a gente não tem raiz com índice 1, né? Então nós temos aí as raízes com índice 3, com índice 5 e assim vai. Todas essas propriedades, nossa professora, que confusão, esse monte de limite, esse monte de propriedade. Mas o que que é isso? Então vamos entender aqui um exemplo simples e aí eu vou falar de um teorema que eu brinco que salva a nossa vida. Então seria assim, se eu peço pra vocês calcularem limite de 2x mais 3 quando x tende a 4. Se fosse pra gente aplicar a propriedade ao pé da letra, a gente faria o seguinte, eu tenho uma soma, né, de duas funções, 2x e mais 3. Então eu faria limite de 2x quando x tende a 4, mais limite de 3 quando x tende a 4, aplicando a propriedade. Nós vimos que a propriedade diz que quando um número multiplica uma função, eu posso passar esse número pra frente. Então duas vezes o limite de x quando x tende a 4, mais o limite de 3 quando x tende a 4, é o próprio 4, né? Limite de x, x tendendo a 4, é o próprio 4, mais limite de uma constante quando x tende a 4, é a própria constante. Então o que nós vamos ter aqui? 2x4, 8, 8 mais 13, 11. Ao pé da letra nós aplicamos a propriedade aqui. Então aí vem o que eu disse, né, a matemática ela tem os seus caminhos, vários caminhos, e ela sempre tende também a encurtar as coisas. Professora, eu vou ter que usar essas propriedades desse jeito? Não. Graças a Deus, não, porque existe o teorema da substituição. O que é o teorema da substituição? O teorema da substituição diz o seguinte, quando eu tenho um limite de uma função polinomial, quando x tende a A, basta eu calcular o valor numérico P de A. Então eu não preciso usar aquelas propriedades todas. Como eu disse, gente, essas propriedades todas, né, elas são demonstradas, elas são trabalhadas no curso de matemática. Aqui no curso de engenharia o objetivo é que vocês calculem corretamente os limites. Então se eu posso diminuir o processo, pra que eu vou fazer tudo isso? Então o que ele diz aqui, ó, o limite de uma função polinomial, né, um polinômio de grau 1, que é o que nós temos aqui, 2x mais 3, um polinômio de segundo grau, por exemplo, 3x ao quadrado mais 4x mais 5, um polinômio de terceiro grau, de quarto grau e assim vai, né. Então aqui eu tenho uma função polinomial qualquer, um polinômio qualquer. Lembrando que nós trabalhamos com polinômio, a definição de polinômio, só pra gente recordar, ela é a nx elevado a n mais a n menos 1x elevado a n menos 1 mais a 1x mais a 0. O que que é isso? Pois pra ser um polinômio, a n, a n menos 1, a 1 são os coeficientes. x é a nossa variável, né, pode ser uma variável z, pode, mas se a gente trabalhar com z vai ser sempre z. E esses expoentes aqui, tá, eles são números naturais. Então quando eu tenho aqui, ó, um polinômio px, 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Esse polinômio aqui, ele é de grau 2 e ele é completo. Quando que um polinômio é completo? Quando ele tem expoentes decrescentes de x. x ao quadrado, x elevado a 1 e aqui seria o x elevado a 0. Quando você tem o polinômio px igual a 3x ao cubo menos 2. Esse polinômio aqui é do terceiro grau, só que ele é o polinômio incompleto. O coeficiente de x ao cubo é 3, de x ao quadrado é 0, de x é 0 e o menos 2 que é o termo independente, né. Então ele completo seria assim, 3x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 2. Ele é um polinômio incompleto. Aí, nós temos também vários outros tipos de polinômios que a gente vai ver no decorrer aqui da nossa matéria, tá. Mas então nós temos nesse exemplo que eu dei um polinômio de grau 1. Que eu não preciso fazer todo esse processo usando as propriedades. O teorema da substituição diz que quando eu tenho o limite de uma função polinomial com x tendendo a a, eu posso fazer o p de a. Então eu posso, aqui x tendendo a 4, né, o que eu posso fazer então? P de 4. O que seria p de 4? Substituir 4 diretamente. Então eu vou ter que limite de 2x mais 3, quando x tende a 4, é igual a 2 vezes 4 mais 3. Então 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Ou seja, encurtamos todo o caminho. Então é claro, gente, que nós vamos usar o teorema da substituição. Eu citei as propriedades, né. A gente trabalha com as propriedades, a gente acaba trabalhando, mas sem ficar escrevendo elas tal qual. Nós vamos resolver pelo teorema da substituição, tá? Então sempre que você tem uma função polinomial, você pode resolver pelo valor numérico. Vou dar mais um exemplo. Se a gente tem limite de x mais 3 ao quadrado, quando x tende a menos 1. Se nós fôssemos usar a propriedade, a gente tinha que fazer assim. Nós temos um expoente. Se eu tenho um expoente, então isso aqui é a mesma coisa que limite de x mais 3 elevado ao quadrado. Se eu fosse fazer através das propriedades. A propriedade lá diz que, quando eu tenho limite de uma função elevada a um expoente, eu posso calcular o limite e depois elevar ao quadrado. Usando as propriedades, ficaria... Aqui é uma soma, então eu tenho que separar. Limite de x, x tendendo a menos 1, mais limite de 3, x tendendo a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Aí o que nós temos? Limite de x, quando x tende a menos 1, é o próprio menos 1. Limite de uma constante, quando x tende a menos 1, é a própria constante. Elevado ao quadrado. Menos 1 mais 3, 2. 2 ao quadrado é 4. Usando as propriedades, o processo seria todo esse daqui. Mas, como eu disse, nós vamos encurtar o caminho. Vamos usar o teorema da substituição. Então, se eu vou usar o teorema da substituição, eu posso escrever que limite de x mais 3 ao quadrado, quando x tende a menos 1, eu vou substituir direto. Ele é a mesma coisa que menos 1, mais 3 ao quadrado. Então, o limite de x mais 3 ao quadrado, quando x tende a menos 1, nada mais é do que menos 1 mais 3, que é 2. E 2 ao quadrado é 4. Então, passamos as propriedades para vocês terem conhecimento, porém, vamos fazer tudo usando o teorema da substituição. Obrigado. 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 Obrigado.